Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje é feriado, 21 de abril, mas nós estamos ao vivo aqui com vocês, tá? E daqui a pouco vamos começar a nossa roda da fofoca aí com os fatos do dia, com o resumão de ontem à noite. Justamente com o Felipe Campos, com o Tiago Rocha, com o Vladimir Alves, o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho também, tá? Mas olha, vamos começar atualizando aí coronavírus, essa pandemia que infelizmente a gente continua vivendo, mas vai passar como já está passando em vários locais do mundo, né? E a gente começa com a notícia que agora, e ontem nós tínhamos falado que a gente saltou de 14 mil pessoas curadas para 22 mil pessoas curadas, e agora nós já estamos em 23 mil. De ontem para hoje, mil pessoas a mais sendo curadas e podendo voltar para casa. Vocês estão vendo aí esses momentos que vão marcar para sempre essa história de pandemia, né? O momento que as pessoas recebem alta e toda a equipe médica que cuida de cada paciente comemora, porque vale a pena se comemorar o fato de salvar uma vida, poder devolver essa pessoa para sua casa, para sua família, isso é lindo demais mesmo e é um vídeo melhor do que o outro. E olha, nós chegamos, o Brasil tem quase 23 mil pessoas curadas da Covid-19, segundo o portal R7, e isso é informação do Ministério da Saúde. O país tem pouco mais de 40 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus, não é? Mas tem mais da metade curadas, que são essas 23 mil pessoas e é uma ótima informação. O Instituto Butantan pretende zerar aquela fila que chegou a 30 mil testes sem poder apurar o resultado, pretendem zerar essa fila que agora já está em 8 mil até a próxima quarta-feira, ou seja, amanhã. O governo do estado criou uma rede com outros hospitais e hemocentros estaduais da capital e do interior para acelerar essas análises. A informação também é do portal R7 e a estimativa do Instituto Butantan aqui de São Paulo é zerar a fila acumulada de testes para o novo coronavírus até quarta-feira, amanhã, dia 22, tá? Em 7 de abril, nós estávamos com 17 mil amostras pendentes de análise, que já vinha reduzindo daqueles 30 mil. Agora restam 8 mil e eles acham que amanhã já vai estar tudo zerado e aí se começa a mapear melhor a história de contaminação, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E o Ministério da Saúde também tem uma boa notícia para a gente, porque já entregou respiradores para nove estados, esse equipamento que é tão fundamental. Mas a história dessa notícia aqui tem um outro dado muito importante, sabe por quê? Porque são respiradores fabricados no Brasil mesmo e eles acabam saindo mais baratos do que os que a gente tem que importar da China, que nem está podendo mandar respirador aqui para a gente. A própria China não está dando conta da demanda do mundo inteiro que está querendo respirador. Então a gente está desenvolvendo uma produção nossa aqui, mais barata. E quem sabe a gente fica autossuficiente nisso, inclusive para depois da pandemia os hospitais fiquem aí melhor equipados e as coisas transcorram melhor na área da saúde, não é? Então olha, o Ministério da Saúde já entregou respiradores para nove estados, o governo comprou, contratou, aliás, a fabricação de 14 mil equipamentos por empresas brasileiras com um custo que é 35% mais barato do que os importados da China. Esse é um caminho maravilhoso para a gente poder aí continuar combatendo essa pandemia sem ficar jogado no vento aí dependendo só dos outros países, não é? Isso é muito importante. E o governo diz que aplicará 46 milhões de testes de coronavírus. Olha só, a Fundação Oswaldo Cruz informou que produzirá 11 milhões de testes moleculares para o Ministério da Saúde até setembro, que é uma coisa importantíssima, porque finalmente a gente vai entrar num ponto que é fundamental para se falar, inclusive, dessa história do distanciamento social. Se começa a abrir um pouco, se faz o lockdown, que é aquele isolamento de vez, assim, fecha tudo, porque a gente vai poder testar em massa, né? Ver aí quem são aqueles que estão infectados, mas são assintomáticos também e que podem transmitir a doença. Aí se sabe, como eu tenho dito aqui, em que terreno a gente vai estar pisando. Vai saber a real, o real tamanho do estrago que a gente sofre aqui no Brasil como parte dessa pandemia aí de coronavírus. Então, são 46 milhões de testes do coronavírus que vão ser colocados à disposição. E a doença que o corona provoca, que é a Covid-19, existe uma pesquisa que vai conseguir, vai conseguir mesmo criar um teste que é oito vezes mais rápido e esses testes são para os assintomáticos, porque esses é que precisam ser diagnosticados, eles é que distribuem sem saber. Claro, eu posso ter, você pode ter, qualquer pessoa pode ter o vírus e sair passando por aí e disseminando ainda mais. Então, precisa-se saber quem é. Método, ele está sendo desenvolvido em Israel com inteligência artificial e permite que pacientes infectados com coronavírus, mas sem os sintomas, sejam identificados de uma forma muito mais rápida. Esses testes, já existem os testes rápidos, como vocês sabem, a gente já tem recebido muitos aqui, importados inclusive da Coreia do Sul, são rápidos, nem sempre eles são precisos, mas eles ajudam a mapear a doença. Só que esse aqui é oito vezes mais rápido e segundo as pesquisas, mais preciso também. Então, vai ser uma grande, mais um grande recurso que ficará aí à disposição do mundo, não é só da gente aqui no Brasil, do mundo inteiro, esse teste é de Israel, está em fase aí, final de pesquisas já. Em relação já que a gente está falando de mundo, saber que em Portugal, pela primeira vez, o número de recuperados ultrapassou o número de mortos. Olha que coisa importante. Ontem a gente estava falando da Alemanha, que a Alemanha chegou numa situação de controle tal do coronavírus, nessa pandemia, que eles têm mais leitos do que doentes, não é? Tem leito de hospital, graças a Deus, agora sobrando na Alemanha, porque a doença foi sendo controlada. Isolamento social, fundamental nessa questão. E Portugal está numa situação parecida, porque lá, inclusive, existe mais, pela primeira vez, o número de recuperados ultrapassou o número de mortos. E na Itália, também vai começar a anunciar já, aos poucos, o projeto está praticamente pronto, de abertura dos postos de trabalho, de vida, começando a voltar ao normal, claro que muito devagar, porque essa história de que ele pode voltar ao coronavírus numa segunda onda, é real. A China passou por isso, mas foi muito rápida, como eles já estavam para lá de preparados, porque tinham lidado com todo aquele desastre desde o final do ano passado, começo desse ano. Então, eles controlaram, tipo, rapidinho. Mas isso existe de verdade, não é? Então, eles estão fazendo paulatinamente para evitar a tal da segunda onda. E a partir de 4 de maio, a Itália vai começar a colocar em prática o final do isolamento social. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem a data de 10 de maio para terminar a quarentena e dia 11 de maio começar a colocar em prática um projeto nesse sentido, mas que a gente ainda não sabe qual é. Só sabe que está sendo planejado, feito, analisado em muitos detalhes, como equipe técnica, como equipe econômica e técnica em economia, inclusive. E, realmente, isso vai ser fundamental para ver se a gente consegue sair logo dessa história. Não precisa chegar a agosto, como já se disse também, ou setembro, não é? Que o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, teria dito que seria a queda profunda, ou seja, o vírus indo embora de verdade. E é isso, gente. São coisas muito legais. Só para falar do alfaiate aposentado de 95 anos, que lá em Santa Catarina, ele faz máscaras de tecido para doação lá em Blumenau. Olha que maravilha. A cuidadora dele compra o tecido, leva para casa. Foi alfaiate a vida inteira. Ele faz as máscaras. Ele faz 50 máscaras por dia para doação. Maravilhoso. Isso que é uma nobreza de espírito e saber o que é solidariedade, não é? E vamos continuar aprendendo a nos defender do coronavírus. Mais uma pílula com o Dr. Bactéria, apresentada pela Thais Apelosi. Vamos lá. Oi, Sônia. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Hoje o Dr. Bactéria vai nos ensinar qual a maneira correta de higienizar as mãos. Vamos acompanhar. Olha só, agora a gente vai aprender como passar o álcool em gel. Vamos lá. Eu sei que não pode ser uma quantidade... Tá bom aqui. Tá bom? Essa quantidade tá boa. Consegue dar um foco aqui? Aqui. Fecha a mão e começa a massagear a mão. Quanto tempo você vai massagear a tua mão? 15 a 20 segundos. Sim. É o suficiente para você cantar dois parabéns para você. Então, parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades. Dá para você pôr mais um pouquinho aqui para mim, que acho que caiu. Então, vamos ver. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Segunda vez. Parabéns para você. Muitos anos de vida. Mas não vale roubar, hein? Muitos anos de vida. E a gente fala, para você... Muitos anos de vida. Para você, muitos anos de vida. Vai indo? Não, só a mão. Só a mão. Lavar você vai até o pulso, para lavar, tá? Para lavar a mão, água e sabão, o que você faz? Vamos ver. Põe sabão. Começa com esse movimento entre os dedos. Dorso de uma mão. Não, eu fiz isso com álcool, nem precisava. Dorso de uma outra mão, né? Faltou a pontinha das unhas. Pontinha das unhas, pontinha das unhas. Faltou esses ossinhos aqui, ó. Soquinho, soquinho. Olha os dois dedinhos bobo aqui. Dedinho bobo, dedinho bobo e o pulso. Pulso, pulso e enxagou. Isso daqui demora... Enxagou sempre assim para a água, para a sujeira sair? Não, pode ser sem problema. Às vezes, o que você não pode esquecer são alguns itens. Por exemplo, o que você não pode esquecer? Ah, está a mão ensabada? Passa na torneira. Passa na torneira. Isso daqui é fundamental. Você passa na torneira, tal. Depois você joga a água, tirou. Vai enxugar a mão, tá? Se você enxugar a mão numa toalha de papel, duas farinhas, a contaminação que sobrou vai reduzir em 40%. Se você usar aquele arzinho quente, o arzinho quente aumenta em 270%. Eu tinha certeza disso. 270%, mais. E por que isso? Porque ele pega todo o ar que está no banheiro que é contaminado e concentra na tua mão. Sônia, só para reforçar então, a gente já viu aqui nas pílulas que o álcool em gel é inflamável. Então, se você está na sua casa, se você tem pia e sabão por perto, priorize lavar suas mãos com água e sabão. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Está aí, né? Beijo para a Thais Apelosi. Olha, uma informação de hoje importante é que os incêndios aumentaram no Brasil, incêndios em casa, por conta do isolamento. O culpado disso, álcool gel. No canal da Thais Apelosi tem um vídeo sobre os cuidados que você tem que ter quando usar álcool gel para não provocar o incêndio e nem se queimar também. Bom, já estão aqui. Vladimir Alves, muito boa tarde. Tudo bem, Sônia Abrão? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Oi, Sônia Abrão. Coxa, por que essa caveira aí? Caveira? É. Não, está tudo certo. Não, uma caveira. É, pois é. É, pois é. Tudo bom. Seria o melhor momento. Seria mais legal uma flor, alguma coisa do gênero. Mas tudo bem, o que vale é a saúde e o estado de espírito, certo? Então, está bom. Bom, gente, feriado, como a gente falou, nós estamos aqui ao vivo para vocês, vamos atualizar todas as notícias, cada um tem coisas novas, tem bombas para contar aí para a gente. Daqui a pouco, direto no Rio de Janeiro, não é? Com o lado carioca da tarde é sua, que é o Alessandro Lobianco. E ontem a gente falou aqui de Alexandre Pires, que a gente não entendia aquela história de doações para live, muito legal que ele fez, apesar de estar com faringite e tudo, que ele teria dessa live, não é? Das doações, tirado 100 mil reais para poder pagar a sua equipe. E o Alessandro Pires me mandou uma mensagem, conversando comigo ontem, e eu tenho outro lado dessa história para contar para vocês hoje ainda, mas daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai conversar com o Alessandro Lobianco, que já está a postos no Rio de Janeiro, e tem a história de uma cantora para contar para a gente. Essa cantora linda, jovem, fez sucesso no Brasil, fez sucesso internacional, sumiu um tempo, voltou, fez uma série de programas de televisão e desapareceu. Sabe aquela história, ninguém sabe, ninguém viu? Por onde anda você? Todo mundo fica se perguntando e ninguém sabe realmente, ou pelo menos não sabia o que aconteceu com ela. Porque o Alessandro foi atrás dessa história e agora já se sabe, pelo menos já se tem uma ideia, até onde eu estou sabendo dessa história, do que aconteceu com ela. E hoje vocês vão ficar sabendo também aqui no nosso programa. Boa tarde, Lobianco. Tudo bem com você? Boa tarde, Sônia. Tudo jóia. Boa tarde a todos. Uma história de transformação e muita curiosidade, que a gente foi investigar justamente como você falou. A gente sentiu falta dessa pessoa, principalmente no ano passado, praticamente de maio em diante, a gente não escutou mais falar nada sobre essa cantora e como você disse, uma cantora de renome nacional, renome internacional, fez muito, muito sucesso. E desde o ano passado a gente começou a investigar isso. E eu explicando os motivos já já, vocês vão entender o porquê que a gente teve uma dificuldade extrema de encontrar e fazer contato com essa cantora. Conseguimos um contato com ela no início dessa semana. É muito bom. Ela explicou pra gente, de fato, Sônia, uma transformação reveladora na vida dela. E o que chama mais atenção explica todo esse sumiço. Ela deu com exclusividade pra gente a notícia de que abandonou a carreira musical, gente. Ela resolveu parar com a música profissional. Apesar de todo sucesso? Apesar de todo sucesso. Ela até diz, né, Sônia? Claro, a música vai fazer parte pra sempre da minha vida, pois a melhor forma que eu tenho de me expressar é com a música. Mas cantar profissionalmente, ela tá dando uma pausa na carreira dela, né? A gente ainda não sabe se isso é definitivo. Quem viveu tanto tempo de música pode ser que volte, né? Mas no momento que ela passa pra gente é, parei com a minha carreira profissional. E chama muita atenção, Sônia, porque hoje ela tá com 51 anos de idade, mas foram mais de 20 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro, não só no Brasil. Ela fez a última apresentação dela aqui no Brasil em maio do ano passado, em maio de 2019. Naquela apresentação, pra ser mais exato, no dia 24 de maio, ela resolveu que aquela seria a última apresentação dela e deu essa pausa aí na carreira. Pra vocês terem noção, Sônia, ela já foi, durante muitos anos, recordista de vendas de trilhas sonoras de novelas na Globo. As músicas que ela fez ficaram aí por mais de 10 anos batendo recorde de vendas mesmo nas paradas de sucesso, principalmente na década de 90 e início dos anos 2000. As músicas dela estouraram nas rádios dos Estados Unidos, nas rádios europeias, chegaram a conquistar o primeiro lugar em algumas rádios na Europa. E, principalmente nessa virada aí do ano, da década de 90 pro ano 2000, principalmente quando a gente virou 99 pra 2000, as músicas dela, gente, já faziam parte de mais de 20 obras, mais de 20 novelas da Globo, filmes. Ela teve música, inclusive, que serviu de trilha sonora de filmes da Disney, pra ver a dimensão do sucesso que ela alcançou. Não, é tanta cantora querendo alcançar esse tipo de marca, forçando, inclusive, que tem uma imagem forte lá fora. E a gente sabe que não é nada disso, né? No caso dessa cantora, ela conseguiu tudo isso de uma forma espontânea, não tinha esse tipo de estratégia que tem hoje, essa jogada de marketing. Ah, vamos cantar com aquele filano famoso lá fora, que aí parece que a gente é famosa tanto quanto ele também. Não existia esse tipo de coisa. Você vem ensinando a raça e no seu talento mesmo. E aconteceu isso com ela. Imagina, você chega à marca de 20 milhões de discos e aí depois você não quer mais saber da sua carreira? É muito doido isso, né? É, e isso tem uma explicação, né, Sônia? Ela começou muito cedo, com 13 anos de idade, já tinha lançado seu primeiro álbum. Começou muito, muito criança na música. Algumas novelas que chamam, que me chamam a recordação bastante das músicas dela, eu destaco Vamp, destaco A Indomada, Malhação mesmo, algumas temporadas de Malhação, Corpo Dourado, Laços de Família, Chocolate com Pimenta, puxando mais lá pra trás, Guerra dos Sexos, mas tem uma que ficou marcante, que fez parte da minha infância. Eu, por exemplo, lembro de Perigosas Peruas, porque eu fui, eu lembro que eu fui numa lojinha e comprei uma fita cassete por causa da música dela. Eu era, eu adorava ela, eu, na verdade, era meu crush de criança, eu tinha um amor platônico por ela. E é o seguinte, ó, começando, eu vou dar mais umas dicasinhas dela e depois vou falar do motivo, o que houve pra ela largar a música. Ela, que é uma filha de italiana, de italiano, com uma mãe brasileira, como eu disse, começou muito cedo na música e como consequência disso, lógico, passou diversas situações na vida, atravessou uma depressão, síndrome do pânico, coisas que ali já foram levando a essa transformação na vida dela. Então, é pelo fato dela ter sido criada até os 5 anos de idade na Itália, ter vindo depois pro Brasil, há 20 anos mora fora, sempre esteve em vários países, eu até perguntei pra ela, além de largar a música, sente saudade do Brasil, ela até falou não, de forma alguma, claro que eu sinto, do trabalho, dos fãs, mas não de estar no Brasil, porque eu sempre fui muito cosmopolita, sempre tive essa vida de sair de um país e ir pro outro desde criança. Ela não está aqui? Não. Ela não mora mais no Brasil? Não. Há 20 anos, Sônia, que ela tá na Inglaterra, tá morando na Inglaterra, mas diz que não se sente uma estrangeira, porque sempre morou fora, desde criança sempre saiu do Brasil. Então, ela diz que ela é uma pessoa do mundo, na verdade, ela se sente uma cosmopolita do mundo, mas que transformação foi essa, Sônia? A gente disse que ela atravessou muitos problemas na vida, mas há 20 anos atrás, você vê como a vida é, há 20 anos atrás, ela já se identificava com o budismo, ela já iniciava ali uma vida através do budismo, com a religião que ela escolheu pra ela. e há 20 anos, ela esteve na Inglaterra, nesse lugar que ela tá morando hoje, visitando esse templo budista. E ali, ela falou, um dia eu vou largar tudo e vou morar nesse lugar, como essas pessoas se dedicam, como essas pessoas se dedicam. Então, ela diz que hoje, ela largou completamente a música profissional, está morando nesse templo budista, com mais 120 pessoas. está morando lá, gente, com mais 120, é o que a gente pode chamar, mais 120 monges, assim, digamos assim, praticantes, porque ela iniciou agora um período de estudos, que ela quer se tornar uma, o que a gente pode chamar um mestre. Ela quer se tornar uma professora de meditação e ensinar as pessoas técnicas de felicidade por meio do budismo e da meditação. Então, já tô deixando uma dica, a Angélica vai adorar entrevistar ela. É verdade, o simples entrevista. Muito legal. da Angélica. E aí, Sônia, daí vem a dificuldade que a gente teve de falar com ela, porque como ela tá morando nesse templo, ela tá super reclusa, ela fica sem contato depois de um certo horário. Eu até perguntei, mas você tá dormindo aí? Você tá morando aí? Sim. Ela, Lobianco, larguei tudo, tô morando aqui. Pra você ter noção como é a rotina dela hoje, 8 da manhã, ela já começa a assistir aulas que vão de 8 às 10, dá uma parada de 10 às 11, volta com intensivos de aulas de 11 às 13, de 11 às 1 da tarde, para pra almoçar, volta com as aulas de 3 da tarde às 7 da noite, e é o que ela chama, assim, é um ritmo que eles chamam lá de fulão, é um ritmo puxado mesmo, então, a gente teve dificuldade, porque os fãs podem até estar estranhando, que ela não tá mais nas redes sociais, entra quase nunca nas redes sociais. Vocês terem uma noção, Sônia, ontem, ela fez um exame, uma prova desse curso, de 300 páginas. Nossa senhora, gente! Olha, só meditando muito! Muito! 24 horas é pouco, né, pra isso, meu Deus do céu! E aí, eu perguntei pra ela, então, você transformou mesmo sua vida? O que você quer a longo prazo? Ela falou, olha, a longo prazo, o que eu quero é, dentro de alguns meses, completo esse curso, vou me formar como professora, mentora, e quero ajudar as pessoas, lembrando essas transformações que eu tive na minha vida. Então, ela disse que quando terminar esse curso, vai conversar com o mentor dela, com o professor, e vai saber, agora que eu terminei, como iniciar a minha jornada espiritual, pra ajudar as pessoas. Eu até já brinquei, falei, como eu sou crush de infância dela, eu me disponibilizo pra ser o discípulo. Olha só! Não vai ele, pra Inglaterra. Tudo claro, brincando ali com ela. Sim, lógico. Mas ela, ela, claro, voltando ao papo sério, falou que a função dela agora é essa, ela quer beneficiar, por meio da meditação, outras pessoas. E caiu numa coincidência, Sônia, da gente conseguir falar com ela, logo nesse momento, porque, apesar dela ter largado a música profissional, ela fez uma música agora, sem fins lucrativos nenhum, e disponibilizou na internet. Pra quê? Porque, como a gente tá vivendo esse período do coronavírus, e isso afetou muito a Itália, e ela foi criada na Itália, até os 5 anos de idade, ela diz que percebeu que na Itália, a música foi usada como uma ferramenta pra aliviar o sofrimento e conectar as pessoas. É verdade. As pessoas estão se expressando na Itália, depois desse problema, cantando as óperas nas varandas. Então, ela falou o seguinte, opa, eu tenho a música no meu sangue, eu tenho a Itália no meu sangue, e então ela fez uma música chamada I Will Never Forgot You, Forgot You, né? Eu Nunca Vou Te Esquecer, que é uma música que ela diz ali, que os princípios de Buda, estão ali passando uma mensagem nessa canção, falando pras pessoas, eu sempre estarei com você, sempre estarei te ajudando, e não vou te esquecer. E antes da gente revelar quem é, ela até passou uma mensagem, eu falei, já que você está nesse retiro espiritual, nesse isolamento, que mensagem que você passa pra gente, nesse período em que a gente está tendo que ficar igual você, agora isolado dentro de casa, mas contra a nossa vontade, né? E ela falou uma coisa muito bonita, ela falou, olha, uma coisa que eu aprendi aqui no templo, é que, quando a gente passa a observar um pouco mais o problema dos outros, a gente minimiza os nossos. Então, se você está trancado em casa, está triste, você, por exemplo, não está indo à praia, não está jogando seu futebol, começa a pensar na quantidade de pessoas que não estão podendo fazer isso, porque já estão acamadas no hospital, já estão precisando superar, então a sua dor vai começar a diminuir, você vai se conectar mais com a dor dos outros, e vai estar mais solidário a isso. Então, é uma mensagem muito bonita. Bem budista, realmente. Eu, Sônia, fiquei falando assim, olha, não adianta eu chegar e falar de você, que você está desaparecida, as pessoas vão ficar muito curiosas para te ver, saber como você está, porque você era tão novinha. ela permite? Né? E ela gravou um vídeo para a gente, Sônia, até cantou para a gente, vocês vão ver que, com 51 anos, ela está com a mesma cara de quando tinha 15, é impressionante. Mas que bárbaro, viu? Olha, a gente vai ouvir, se as perguntas que eles quiserem fazer também, falou o Bianco, pode fazer, mas no final dessa história, eu vou entregar o diretor. O que? Tem uma coisa do Elias que eu vou contar, tá, Elias? Vou entregar para todo mundo. Olha, eu já vi o Lóbulo, que eu sou ciumenta, hein? Já vi que eu sou ciumenta. Não é, não tem a ver com a cantora, não, não tem. Mas é uma coisa que linka muito com tudo isso, assim, Vlad, Tiago Felipe. É a Rosemary, a cantora Rosemary? A Rosemary está no Rio ainda, a Rosemary. A Rosemary não era da Itália, né? Adriana, Adriana, Hã? Adriana, a cantora Adriana. Calcanhoto? Não, Adriana. Adriana, olha, eu estou tentando pelo Cabelo Loiro, trilha de novela. Rosemary fez trocentas. A Adriana também, eu me lembro de ter feito, não saía do Chacrinha, aquela coisa toda, depois veio para o Bolinha. Nossa, é um sucesso total. E aí, eu só estou matando ali, que parece um cabelo anos 80, entendeu? Ali, pelaquela posta ali. Ela era mais década de 90 mesmo. Tinha pensado na Patrícia Marques, mas não pode ser, porque ela não saiu do Brasil. Ela é loira. Ela teve um tempo que ela ficou loira, Ela ficou loira, a Patrícia teve. Agora, essa cantora aí, você falou. Mas ela não teve 20 milhões de discos vendidos, essa marca internacional. Mas acho que isso é um trem da alegria, né? Mas daí já não é. Não é. Toda carreira, com esse lado internacional tão forte na carreira. É. Ela namorou, ela casou, ela tem filhos. Olha, essa foi uma pergunta que eu quis fazer também. Logo de cara, né? Logo de cara, eu falei, como é que está seu coração hoje? Aí, num primeiro momento, falou, não, estava um pouco enrolada, estou com uma pessoa, eu insisti, falei, não, estou solteira, meu coração está livre, achei ótimo. falei, isso não ia dar certo mesmo, não. Você ia ter que mudar lá para o tempo. Mas uma dica boa, gente, ela teve músicas em inglês nessas novelas, cantava muito em inglês também, justamente por ter essa pegada internacional. Tá certo. Doida. Participou de Criança Esperança, deu entrevista para o Jô, foi para muita gente. Sim, com certeza, fala assim. Se for quem eu estou pensando, né, talvez, eu acho que é uma das cantoras que eu mais respeito. É, olha que legal. Eu tenho, assim, verdadeira paixão, não sei quem é, talvez pode... Muito, muito legal. Sabe alguém que ela quase brigou, gente? Chegou a ter um tumulto por causa de um empresário? Ela foi empresário, você tem noção de que ela... O Elias falou que foi com o Felipe. Falou que ela brigou, comigo. Põe ela ao vivo, vai! Põe ela ao vivo, não dá para colocar ao vivo. Que absurdo, Elias. Não, não, vocês terem noção do sucesso que ela fez foi tão grande que ela chegou a brigar com a Cindy Lauper por um empresário, que o empresário da Cindy Lauper começou a querer empresariar ela, chegou, foi empresário dela, ela começou a fazer tanto sucesso na Europa que a própria Cindy Lauper ficou com o ciúme dela com o empresário. Tá vendo? Extremo, você vê o tamanho do sucesso que ela fez lá fora. Que bárbaro, viu, gente? Mas ela canta muito mesmo, né? Um fenômeno de fato e é por isso que as pessoas... E é engraçado, né? Aquela história do inconsciente coletivo. De repente, parece que um sente falta e todos os outros começam a sentir. A gente já estava percebendo isso no ar. Mas cadê? Por quê? Onde está? Sumiu do nada, assim? Alguém que fez tanto, mas tanto sucesso. Sumiu. Verdade. Mas o Lobianco encontrou. Ela apareceu, acho que há uns dois, três anos, né? E depois aí ela sumiu de sumir mesmo. Ela já tinha dado essa parada. É. Aí teve um retorno breve. A última apresentação que ela fez foi no dia 24 de maio aí em São Paulo. Foi no Viradão Cultural, que teve aí na Paulista. Sim. E daí sumiu. Sumiu mesmo. Desapareceu completamente. Que ano foi, Lobianco? Que ano foi? Isso foi, a última apresentação dela foi ano passado. Foi dia 19, 24 de maio do ano passado. Depois disso, ela deu off total. É, e foi uma coisa relâmpago, na verdade. Relâmpago, porque não deu satisfação, não contou que iria fazer isso. De repente, ela sumiu. Exatamente. Mas as portas ficaram fechadas, porque geralmente quando você desiste de uma carreira consolidada, do jeito que você está falando aí, é que alguma coisa no meio do caminho o carro bateu, entendeu? Alguém, algum diretor poderoso fechou as portas para você e aí a gente sabe que teledramaturgia, para você ter música, geralmente você estoura quando é na Globo, não é na Record e nem no SBT. Ou às vezes também, é alguma coisa pessoal que te quebra por dentro e aí você tem que sair de cena para se cuidar. Ou doença, alguma coisa assim. Ou emocional mesmo. Porque só quem já lutou sabe o quão difícil é, né, Sonia? Para você conseguir se reconhecer. Porque ele falou de depressão, síndrome do Pâncer. Ela teve uma depressão, ela viveu uma depressão forte um certo período. Então, isso te tira de circulação. Desencadeou uma síndrome do Pânico muito forte nela e aí ela foi se aproximando do Budismo, que ela já era simpatizante, até que ela teve esse envolvimento por completo e se mudou, foi mudar de vez nessa comunidade na Inglaterra. Tá certo. Ela tem filhos? Ah, é? Você não falou isso. Se ela casou, tem filhos. Olha, eu acho que não tem. Ela disse que agora está solteira, mas... A família dela, metade da família mora na Itália, e uma outra parte da família mora em Florianópolis, em Jurerê. Tá. Eu vou só checar se ela teve filho, porque eu me desatentei à informação. Eu acho que não. Não, mas... Ah, porque você também sabe? Eu sei. Ah, vocês estão de conchavinhos? Ah, e a gente não sabe? Pela trilha que ele foi falando, ainda mais quando ele falou de vamp, aí eu matei a charada. E eu sei que... Tiago saiu do grupo! Mas, ó, Perigosas Peruas... Mas ela entrou no grupo. O que foi? Mas, ó, Perigosas Peruas foi uma novela que... A música dela estourou de vez, assim, internacionalmente foi Perigosas Peruas mesmo, que é a música... Muita gente nem sabia que era uma brasileira que cantava. Verdade, porque ela canta tão bem em inglês, né? Ela tem mesmo um padrão internacional. Isso foi realmente o que eu estou pensando. Ela é lindíssima. Ela é bonita, bonita, aberta mesmo. Tanto que o Lobiano se apaixonou. O que foi? Ela falou aqui que não tem filhos, quer dizer, tem porque tem dois cachorros. E, por sinal, foi a única que conseguiu levar isso lá para o retiro dos budistas, que até então era proibido. É mesmo. Animal no local, é. Então, ela está solteira, não tem filhos. E uma dica, tinham perguntado, será que as portas se fecharam? Tiago. Ano passado, ela teve duas músicas em duas novelas da Globo. Ano passado ainda. Ué, gente, eu não estou conseguindo juntar o Tico com o Teco. Não estou concatenando. Esse cabelo lembra muito o cabelo da Vanusa. Assim, se fosse para uma suposição. É o que eu estou falando, gente. A imagem do cabelo é anos 80. A imagem do cabelo é anos 80. Por isso que eu joguei na Adriana. Anos 90, na verdade. Ah, então, por isso que eu joguei. A Adriana, joguei. Agora, essa foto aí, ela estava com mais de 20 ou menos de 20? É mais de 20? Essa foto que a gente está mostrando aí embaixo, que está embaçada, ela me parece de uma fase mais atual. É isso, Fabiana? Parece que é atual? É de agora. Ah, é de agora. Esse local que ela está aparecendo aí, é até no espaço lá do Retiro que ela está. Uma das músicas dela está fazendo parte de Tempo Não Para, por exemplo. Então, está bem recente. É, a dos congelados, né? É verdade, é verdade. Ela já tirou a roupa para a revista? O que você falou, diretor? Espera aí, o que é? Essa foto é antiga? Eu estou achando. Não me parece. Você também está achando que essa foto é antiga. Esse matagal aí, eu estou achando que ela está antiga, não sei. O que ela estava fazendo com esse matagal? Olha, eu estou achando também que essa foto é antiga, talvez não sei. Pela calça. Ah, eu tenho uma calça dessa até hoje. Ganhei esse ano de Natal. É pulabrejo, chama? Sim, não. Não, aqui é rasgada no joelho. Todo mundo tem isso. Não tem nada assim. Sônia Abrão. Acho que começou nos anos 80, pode ser. E está perdurando até hoje. É, pode ser mesmo. Fala. Essa imagem aí está meio com cara de ensaio, assim, um ensaio mais sensual. Ela já posou nua? Tirou com a roupa toda? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Acho que não. Tirou a roupa? Tirou a roupa para a revista? Eu também acho que não. Eu não me lembro disso na carreira dela, mas acho que não mesmo, né? Estou perguntando aqui para ela, mas eu acho que não. Ah, você está com ela no WhatsApp? Ah, desde então. Desde então. Porque no tempo pode ter sido lá. Nunca posou nua, nunca. Nunca fez esse tipo de trabalho. Não me lembro mesmo desse tipo de coisa. Ela estourou muito, gente. Ela ganhou muito dinheiro, muito cedo com a música mesmo. E não foram só as novelas. Como eu disse, ela foi chamada por grandes marcas para ser a estrela dessas marcas, com as canções, sendo porta-voz de várias campanhas. A maior marca de refrigerantes do mundo, por exemplo, pegou ela como embaixadora de uma campanha. A Disney chamou ela para algumas trilhas. Então, ela sempre foi pela música mesmo, sabe? Tá certo. Bom, então vamos saber quem é. Só para ver se fecha realmente quem é. Já que você está com ela no WhatsApp, só para tirar essa dúvida. Pergunta-se em 2014, na época da Copa, ela entrava em matérias ao vivo comigo no Terra, que eu fazia a cobertura da Copa. Deixa eu ver aqui. A Copa? É. É, porque na verdade é para eu tirar a cisma, se é a pessoa que eu estou falando. Ok. E quem você acha que é? Matérias da... Eu estou pensando em alguém aqui, não sei se... Outra música dela esteve agora em verão 90. Uma dica boa. É, então. Também, né? Que restou aí a década de 90 mesmo. De O Tempo Não Para, estou tentando ligar aqui algumas novelas com algumas músicas. E vem uma artista brasileira que realmente está desaparecida. Já faz um tempinho. Quem é? Será que... Fala. Pode falar? Pode, claro. Posso falar? Pode. Pode. Ligando assim. Ah, não esqueci a história do diretor não, hein? Ah, é verdade. Eu vou entregar, eu vou entregar o diretor. Vai, entrega, então. Pode deixar. Fala. Parece ser a Débora Blando. Débora Blando é o seu palpite. Faço minhas as palavras de Narjara Tureta, que está assistindo o programa. Narjara, beijo, querida. Acabou de mandar um WhatsApp, será que é, Sônia Abraão? Será que dá para ver? E o que ela diz? Não, não está dando para a gente ler. Agora dá. Fala. Tiago, é a Débora Blando. Olha, também a Narjara apostando na mesma coisa do Vlad. E você? Ele está perguntando, não teve resposta ainda? Não teve resposta? Estou esperando aqui, ainda não visualizou não. Falso. Olha. Ela escreveu o quê? Falso. Ai, que idiota você, Vlad. Perdi meu ponto. Ele estraudou comigo. É, a gente perdeu o rumo agora. Você pega o diretor. Aqui, aqui, aqui. Cadê? Eu pego você. Não, não, me fala. Onde está? Ai, ai. Não pode pegar o diretor, Tiago? Ai, ele é da cor do tapete. Vem, pronto. Vem, Elias, ó. Você vai voltar para o meu ouvido. Ai, ai. Fala, Falcioni, o que é? Tadinho. Ele leva, né? E a gente ainda fica tirando uma onda com ele. É cada bordoada. Olha, é... É que agora... Não tem a resposta. Acho que ela achou que o Lobio já está fazendo pergunta demais. Ela não visualizou ainda. Está atrapalhando a meditação dela, a concentração dela. O templo já confiscou o celular. Então, vamos lá. Quem se acha que é? Olha, se for quem eu estou pensando, ela foi... Era uma graça comigo em 2014, quando eu trabalhei lá no outro site. Fez anos. É a Débora Blando. É a Débora Blando. É, se for quem eu estou pensando. A Débora Blando fez essa cobertura de cópia com você? Não, na verdade, quando tinha os jogos da Itália, e a gente estava de uma brasileira que estivesse na Itália, eu alugava ela para ficar fazendo matéria comigo durante a transmissão. Tudo italiano. E ela era um amor comigo, um amor, assim. Ela segurou muito a onda. Isso, Débora Blando, a sua crush de infância. Olha, minha crush confirmou a história do Felipe, está mandando um beijo para o Felipe. Eu já estou filmado. Beijo, meu amor. Um beijo carregado de boas vibrações. É isso aí. Eu amo essa menina. 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 Eu acho ela uma das maiores vozes que nós temos no mundo, no país, assim. É uma pessoa incrível, de uma doçura absurda. Lobianco, que ótimo que você trouxe essa história, porque realmente a gente estava com saudades dela. Eu acho incrível quando você começa a procurar o teu lado espiritual, que você vai atrás realmente, tentando resgatar. Eu, na verdade, eu não consigo meditar. Eu não consigo ficar muito tempo perto, assim, me irrita. Então, eu, na verdade, assim, acho bárbaro quem consegue e quem tem esse poder. E ela é incrível. Olha, e o Aliceno Lobianco, ele fez um trabalho tão completo de localizar a Débora, conseguir falar com ela lá. E mais, né, ele conseguiu que ela gravasse um vídeo para a gente, que ela mandasse pelo menos um recado para os seus fãs aqui no Brasil. E é o que você vai ver agora. Débora Blando, atual, de dentro do Templo Budista, atendendo a um pedido do Lobianco e mandando um recado para a gente. Vamos ver. Esse eu não vi, hein? Vamos lá. Oi, Lobianco. Tudo bem, querido? Nossa, eu fiquei muito feliz de saber que você é um fãzão meu. Fiquei super, assim, animada de poder estar dando essa entrevista com exclusividade para vocês. Aí, vocês me perguntam por que eu parei a minha carreira. Na verdade, eu dei uma pausa. Porque, como a gente... Música faz parte da minha natureza, não tem como eu parar de compor, parar de cantar. Me expresso através de música. Então, agora eu estou aqui morando na Inglaterra, focada no meu caminho espiritual e fazendo um curso para dar aula de Budismo e Meditação. E eu sou budista há 21 anos. Eu vim aqui a primeira vez há 21 anos atrás. E eu tive esse sonho de um dia poder morar aqui. Sinto falta da minha família no Brasil. Vou visitar minha família na Itália assim que isso tudo acabar. Meus padrinhos, meus tios que estão todos na Itália. E eu tenho saudade. Claro que a gente fica com saudade. Mas eu vim com os meus cachorros, que são meus filhos. E eu estou super feliz aqui. Quem vai lutar contra a Innocence? Quando nós sempre denunciamos a provisão? Quem vai lutar contra a justiça? Quando nós lavamos as mãos da terra? Um beijo, Sônia. Um beijo para todo o público. A tarde é sua. Alô Bianco, Alessandro. Fiquem em casa. Se cuidem. Estou aqui rezando por vocês. Legal. Tchau. Tchau. Mais linda, mais linda, 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 linda. 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 Canta muito, né? É assim, aquela história do Faustão. Quem sabe faz ao vivo e pronto. Que bárbara a matéria. Adoramos, Lô Bianco. Deixa aí suas redes sociais. Fala. Eu queria, Sônia, só... Porque como eu estou há muito tempo atrás da Débora, eu queria só agradecer o Alex Fiusa, que é um assessor de imprensa que me ajudou nesse contato. Que bom. Se não fosse ele, não ia conseguir chegar nela. E antes de deixar minhas redes sociais, só chamar as pessoas. Quem quiser conhecer essa música que ela colocou agora para encorajar as pessoas nesse momento, né? Do coronavírus. É só entrar... Perdão. No canal oficial da Débora Blondo no YouTube. E está lá o nome da música, I Will Never Forget You. Muito legal. Minhas redes sociais é o... Eu estou no Twitter, no arroba Alessandra LB. E no Instagram, Alessandro Lobianco. Tudo junto. Obrigada, gente. Obrigada a você. Valeu o feriadão aí, trabalhando, né? Foi uma matéria que mexeu com o coração, principalmente do Felipe Campos. Nossa, todo mundo. Quer dizer, do Lobianco e depois do Felipe Campos. Você sabe que... E ela tem uma coisa muito parecida com a Madonna, né? Na época, todo mundo confundia ela muito com a Madonna, né? É verdade. Você via assim, você falava, nossa, mas quem é essa mulher? É a Madonna, não é? E ela é realmente esse fenômeno, essa menina. E o Lobianco não ficou sabendo da história que ia entregar o diretor. Não, mas ele está assistindo. Ele está assistindo. Ele está assistindo. Então, olha... Não, não. Não, que é a seguinte. Eu acho que ele ainda quer isso até hoje, mas não para agora. Mas já quis muito, já adiou muito, mas acho que não abandonou esse projeto aí, a realização desse sonho, que é ir para o Tibete, ficar isolado do mundo. O Elias? O Elias, com os monges, com os monges. Uau, que bárbaro. Ele quer fazer uma roda da boboca com os monges. Olha, põe aqui quatro monges, que nós vamos fazer um negócio diferente. Mas ele já, olha, já fez as balas para isso. Eu acho que não vai dar certo, não. Muitas vezes não foi ainda. Você já desistiu, irmão? Não, eu fui para a China. É verdade, você foi para a China, mas não foi ficar com o monge. Mas para o Tibete... Foi para o templo, é verdade. Mas você ficou um pouquinho. Uau, mas essa experiência ele tem que contar qualquer dia. Tem que contar. É, mas ele tem mesmo. Que incrível isso. O negócio já foi para a China e agora cai para o Tibete. O que foi? Não tem foto? Posta foto. Ele não vai querer mostrar. Você viu que tranquilidade que é lá? É incrível isso. Onde ela gravou o vídeo. Está provando os passarinhos. Dá, dá mesmo. Eu acho que todas as experiências religiosas, eu acho incríveis, incríveis. Eu acho que elas são muito bem-vindas e valem a pena. É verdade mesmo. Eu gosto dessa desconexão total. Bom, valeu. Vamos virar a nossa roda da fofoca. Tem uma coisa importante que está sendo levantada aí. A gente ficou imaginando como seria. Tem um monte de gente pressionando para que o Silvio Santos faça uma live. O Roberto Carlos fez, mas ele é cantor. Agora o pessoal quer que o Silvio faça uma live. Claro que batendo papo aberto. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho uma excelente ideia. Vocês acham que ele vai aceitar? Ele pode contar histórias, tem as historinhas do baú, tem as músicas do carnaval. Ele pode falar, contar histórias e cantar. E conversar com o pessoal, né? E todo mundo quer ver como está o Silvio. Em casa, nesse período de quarentena. Nossa, porque ele sumiu. Não temos mais imagens do Silvio. A gente sabe que ele está aqui, mas a gente não vê mais o Silvio e é muito esquisito isso. Será que ele está de cabelo branco? Como será que ele está? Será que o Jassa está indo? Será que ele está de barba? Barba. Eu acho que ele poderia aproveitar, pegar as filhas também junto e fazer todo mundo, né? Você gosta da ideia? Eu falei aqui, falei aqui, ó. Eu não lembro. Falei, o Silvio tinha que fazer uma live também. E aí eu vi essa história pra... Agora é hora de alegria. Eu acho que seria uma excelente ideia. Eu acho que ele deveria fazer uma live. É, tomada, né? Eu não sei se ele tem... Twitter ele tem. Instagram, não sei se o Silvio tem. Mas ele tem. Mas ele não fala com ele, né? Ele não fala com ninguém. Ele escreveu umas quatro frases lá, chamou a atenção de algum funcionário. E abandonou. E saiu. Não, é bom ter registrado, porque senão o pessoal passa a mão no nome e se registra com o Silvio. Então ele tem o dele lá, já garantido. Mas eu acho que seria muito interessante. Eu acho que ia movimentar, acho que ia quebrar a internet. Nossa, a internet. Eu também acho. A internet. Aliás, você falou do Jassa, Felipe, e vocês sabem que vai ter a série sobre a vida do Silvio Santos na Fox, né? E já tem o elenco escolhido, aquela coisa toda. E o ator Wagner Santisteban, que é um ator que vocês conhecem muito das novelas também, é quem vai interpretar o Jassa na série. Uau! Olha aí! É, muito legal, né? O elenco tá pronto aí. Não, agora é sério, né? Então, agora é sério. Não, é... É uma minissérie. Minissérie. É, minissérie. Não é o filme. Não, não é o filme. É a série. E o filme não saiu, né? Não deu certo. O filme, eu acho que subiu no telhado. E a série, no Fox, eu também acho que o filme, também não acredito mais, não. Agora, qual é a diferença também da minissérie pro filme? Porque, assim, se você faz uma boa minissérie... Minissérie é em capítulos. Não, sim. Mas a Globoplay não faz com esse lance da Hebe? Não foi um negócio, olha, nós vamos fazer uma minissérie e depois vira um longa-metragem, aquela coisa toda? Que não foi, né? Mas poderia, dessa minissérie, se for bom, pode virar um longa-metragem. O filme e depois a minissérie, é, né? Eu acho que, de repente, e parece que essa vai ser boa mesmo, aí vira o filme e tá liquidada a história. É isso, realmente. Bom, gente, vamos continuando daqui. Olha, o final do The For, o programa da Xuxa na Record, vai ser ao vivo. A final do The For, que não chegou a ser gravada por causa da pandemia, vai ser ao vivo. Xuxa e os jurados aparecerão de casa no próximo dia 29 e o público vai escolher o vencedor. A direção da Record ainda tá decidindo se os competidores farão suas últimas apresentações por vídeo ou se só haverá mesmo a votação popular e mais. Já o dança em Brasil, como a gente já tinha avisado, não deverá mais ir ao ar esse ano. A esta altura, a pré-produção já deveria estar a todo vapor, mas, claro, sequer começou a informação de Patrícia Cogutti, do jornal O Globo. Vamos chamar o nosso repórter Bruno Tala, que tá assim de bombas pra gente hoje, do mundo artístico, né? Mas agora é uma só. Vamos lá, Bruno. Diga. Boa tarde, né? Oi, Sônia. Boa tarde, boa tarde pra você, boa tarde. Obrigado, querida. Boa tarde aí pros meninos da roda também, pra toda a galera de casa que nos acompanha. Sônia Abraão, aconteceu uma história maluca, vou contar agora pra vocês. Sim. Mais uma vez, a gente sabe que não é novidade, mas a imagem de artistas está sendo exposta aí de maneira indevida e, dessa vez, as vítimas foram os globais. E o Sônia Abraão, Sérgio Chapelein, que tem 78 anos de idade, e o Tony Ramos, que tem 71 anos de idade, eles foram para lá, sabe onde, Sônia Abraão? Onde? E no site pornográfico. Ah, não. Mentira. Ah, essa história que tem a Glória Maria também envolvida, a imagem dela também está sendo explorada dessa maneira absurda. Eu não aguento mais. Exatamente, Sônia. O Sérgio Chapelein e o Tony Ramos, eles são vítimas diretas dessa história toda. Eles viraram aí garotos propaganda de um produto, de um gel milagroso aí que combate a destruição erétil. Meu Deus do céu. E tem a Sandra Neyberg também na história, viu, Sônia? São quatro, então? Nossa, o que é isso? São quatro? São quatro vítimas, quatro globais. Sandra Neyberg e a Glória Maria, elas foram coadjuvantes nessa história, na verdade, a imagem delas aparece nesse site pornográfico abraçando o Sérgio Chapelein. Mas quem seria aí o garoto propaganda desse gel milagroso que combate a destruição erétil é o Sérgio Chapelein e também o Tony Ramos, Sônia, porque não é a primeira vez que isso é um artista. Chamaram eles de brocha. Para de... Chamaram eles de brocha na cara dura. Como é que pode? Além do constrangimento que faz o uso indevido da imagem, atrelaram a imagem dos artistas a um produto que ninguém quer se atrelar, Sônia, para apurar a situação, é um produto que ninguém quer fazer comercial. E eles foram tão a fundo, mas tão a fundo nesse fake news, que tinha depoimento aspas dos artistas. Sério, nossa, gente. É, o Sérgio Chapelein, ele alega que ele fez o uso de todos os medicamentos, fez o uso do azulzinho e a vida sexual dele não resolvia. Mas quando ele passou esse gel milagroso, aí tudo funcionou, a desviu maravilhas. E o Tony Ramos disse que depois do uso do tal produto, a vida conjugal dele melhorou absurdamente. Claro que não vai ficar assim, eu já procurei entrar em contato com as assessorias de imprensa de todos os artistas que tiveram as imagens expostas. Até o momento eu não recebi a resposta de ninguém. E pouco tempo antes de entrar no programa, conversei também com a Fabiana Silva, ela que é assessora de imprensa da TV Globo. A gente quer saber qual é o posicionamento da TV Globo nessa situação, que teve aí três jornalistas e um ator da emissora envolvidos aí nesse fake news. foram parar em um site pornográfico, um detalhe, Sônia Abreu, esse site pornográfico não é qualquer site não, é o maior site pornográfico do mundo, com milhares e milhares de acessos todos os dias. Muita gente, boa galera aí de casa conhece esse site, viu Sônia? Esses globais foram para lá. Escapou, hein, Galvão Bueno? Esca... né? Porque todo mundo, né, dessa faixa daí, escapou, Galvão. O Galvão postou até vídeo fazendo exercício em casa, na quarentena, tá cheio de energia, tá cheio de energia. Mas como é que o pessoal faz isso, né? Eles estão usando a imagem torto e à direita, assim, de todos os artistas. É, já fizeram isso com a Ana Maria Mariana. Uma hora é isso, e com aquela outra menina lá que... Olá, eu sou Carolina Ferraz, não é? É, a Carolina Ferraz. Lembra, lembra disso? Tem que falar pra mim. Ela vendia, era pra emagrecer, Ana Maria também pra emagrecer. É, também. A Fabiana Carla também. É, a Fabiana Carla também foi envolvida em coisas. A Fabiana Carla pra emagrecer. Então, assim, eu não consigo entender por que que eles pegam a imagem... Eles não têm medo de tomar processo. Porque eles chamaram isso, né? Mas, sabe o que acontece? Parece que esses sites, eles são de fora, eles são estrangeiros. Então, eles têm a tradução que faz tudo isso. Até os artistas tomarem conhecimento e processarem, eles já venderam gel pra todo mundo. Tudo já venderam gel pra o mundo inteiro, entendeu? É isso, Vá. Gente, não, essa notícia tá me deixando confuso. Eu tô pensando nesse povo tudo pelado. Várias imagens desse povo pelado estão chegando na minha cabeça agora. Você tá imaginando o primeiro torno de Ramos pelado? Você não sabe o porquê? Não falou que eles estão no site pornográfico? Só vem aí embaixo e tu serve a sua experiência. Glória, Maria, Sandra Lins. Chega, vai. Chega. Bom, vamos esperar as respostas oficiais e ver em que pé vai ficar essa coisa. Mas, provavelmente, processo em cima, a obrigatoriedade de tirar do ar, realmente, é acabar com essa história. Olha, pelo menos o público aqui no Brasil fica sabendo que é fake news mesmo, né? Não tem Sérgio Chapelein, Tony Ramos, Glória Maria, Sandra Neysberg, envolvido nessa história de site pornô, gente, de remédio pra impotência sexual. Nada a ver de verdade, viu? Bom, mudando de assunto, o que que acontece com a lindinha da Renata Fan? Linda e competentíssima nessa área de esportes, né? Vamos lá, Sônia Abraão. Renata Fan, conversei hoje pela manhã com o Rafael Fan, que é irmão e empresário dela. Sim. A gente sabe que o contrato da Renata Fan com a Band vai até o final de dezembro. Tá. E aí, claro que a emissora já tinha procurado, né? Pra sentar, pra negociar, né? A renovação de contrato, ela que já tá na Band desde 2007 e dá uma audiência muito boa, registra quase seis pontos diariamente, é muito querida dentro da emissora. Com essa história de coronavírus, Sônia Abraão, essa reunião que eles tinham, né, pra agendar a renovação de contrato, ficou pra depois. Mas a Band tá esperta, Sônia Abraão, porque a Rede Globo de televisão tem o interesse na Renata Fan, conversei hoje com o Rafael Fan e ele confirmou isso pra mim. Não chegou nenhuma proposta oficial, mas ela foi sim procurada pela emissora, que busca, né, um nome forte pro jornalismo esportivo feminino desde a saída da Fernanda Gentil. Sim, eu tinha pensado nisso mesmo. E a Renata Fan seria essa pessoa, Sônia. Tá, e quer dizer, existe o interesse, não foi nada feito em termos de proposta oficial ainda, mas o irmão, empresário da Renata Fan, confirma que existe o interesse de Rede Globo. E é bem nessa vaga mesmo da Fernanda, né, que a gente não sabe se volta, se joga, se não volta. Sábado passado, teve uma longa chamada do se joga, vocês viram isso? Foi a coisa mais estranha, inclusive com a participação da Dani Calabresa. Fizeram musiquinha falando você é meu amigo, não sei o quê, mostrando todos eles na cozinha, aquela coisa bem íntima. Na verdade, teve uma grande chamada, se joga. E aí eu fiquei pensando, o que é isso? Acho que vai voltar, ou pelo menos eles querem manter essa ideia ainda por um tempo. Foi chamada de despedida. Ai, que horror, diretor, que horror. Mas assim, aí eu pensei realmente, né, quando você falou da Renata Fan, nessa vaga da Fernanda Gentil, se realmente ela continuar no se joga. Diga. Exato, Sônia. A Renata Fan, eu, pelo menos, se me puxar aqui pela memória, eu não vejo nenhum nome feminino tão forte quanto a Renata Fan, que apresente tão bem, que fale com tanta propriedade sobre o futebol quanto a Renata Fan. Então, acredito que com certeza ela é um grande nome aí, né, para substituir a Fernanda Gentil. O Rafael confirma o interesse, mas como você disse muito bem, não chegou nenhuma proposta oficial. Então, eles acreditam que depois do coronavírus, a Band também, que tem a prioridade, claro, eles dão prioridade totalmente para a Band, a Band vai ter a oportunidade de sentar com ela e renovar novamente o contrato. E renovar em dezembro, claro. Vamos ver, né? Mais alguma coisa? Vamos aguardar. Tem do Carlos Alberto, Sônia. O que que tem o Carlos Alberto? Carlos Alberto de Nóbrega, para começar, ele começou conversando comigo, fazendo um desabato e ele não aguenta mais a quarentena, viu, Sônia? Quer sair de casa, ele está frustrado dentro de casa. Vamos lá, Sônia Abrão. Carlos Alberto de Nóbrega, que recentemente, como foi noticiado em todos os veículos de comunicação, o Paulinho Gogó deixou a praça, ele já tem um substituto para a praça, que é o Fábio Rabin. E essa reunião com o Rabin vai acontecer também depois dessa história de coronavírus. Mas o que o Carlos Alberto me revelou, Sônia Abrão, é que eles querem contratar mais uma humorista. É uma mulher que eles estão em busca. Ah, eles querem uma mulher para a praça, mais uma. Eles querem uma mulher, Sônia, e como é que vai funcionar o quadro? Eles querem uma mulher que conte coisas do cotidiano feminino. Carlos Alberto está em busca dessa pessoa e ele me revelou uma dificuldade, Sônia Abrão, em encontrar humoristas hoje em dia. Porque os humoristas mais jovens, eles fazem stand-up, fazem os shows dele, fazendo muito recurso do palavrão. E a praça é nossa, claro que não dá pra ter esse tipo de coisa. Então ele tem tido muita dificuldade em encontrar humoristas que se sobressaiam sem fazer o uso do palavrão. Mas ele quer uma mulher lá no bando da praça, viu, Sônia? Eu acho ótima a ideia, viu? Redes sociais. Vamos lá. E segue lá, arroba Bruno Tálamo. Obrigado, Sônia. Bom feriado aí pra todos vocês. Pra você também. Até amanhã, Bruno Tálamo. Olha, daqui a pouco tá sabendo com o Tiago Rocha. Resolveu o problema do olho? Resolvido. Mais clarinho. É, tava aqui. Mas eu não queria sair, mas não custa sair, né? Não tem problema. Mas realmente tem mulher que tá faltando mulher. Eu acho que precisa colocar uma humorista, porque a gente só vê, é difícil hoje em dia mesmo, né? É verdade. É verdade. Não, acho uma ideia boa. E daqui a pouco também, Buxicho com o Vlad. Alô, grupo, né? Daqui a pouco. Hoje tem, é feriado, mas tem Boa Tarde Grupo também, viu? O Buxicho de hoje é muito admirável. Vamos lá, Sônia Abrão. Hoje é feriado. Quem vai entrar no grupo? É feriado, tem Buxicho. Tem. Tem. Antes, Boa Tarde Grupo, hoje é feriado, sejam bem-vindos. Boa Tarde. Sabe quem entrou no grupo? Quem? A Márcia Dailin. Ela é bailarina no Teatro Municipal, é musa do Acadêmicos do Baixo Augusto, ao lado daquela menina que não envelhece nunca. Alessandra Negri. Alessandra Negri. Acabaram de entrar no grupo, um beijo pra vocês. Beijo pra vocês. E segue lá, arroba Vladimir Alves no Instagram. Tem uma carta aqui que eu vou ler já já. Tá. Sônia Abrão, a choro e ranger de dentes agora na Rede Globo de televisão. Atenção, maquiadores da Globo. Mas por que, menino? Por que, menino? Por que? Lembra que nós contamos aqui, adiantamos aquela notícia da revista Veja, de que os artistas, por um tempo, alguns ficariam sem salário. Sem cascar. Sim. E outros... Eu achei isso péssimo. Como a protagonista da novela, ela recebe 800 mil quando a novela tá no ar. Como ela chama Regina Cazé. Quando tá fora do ar, 100 mil. 100 mil pra ficar assim, ó, na casa dela. 100 mil. Alguns artistas, a maioria, digamos assim, recebe 250 mil quando a novela tá no ar. Tá. Fora do ar, ganham 60 pilas. Os do grande, pam, 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 pam. É, aqui, pam, pam, pam. 250. Um dos salários de 60 mil é da Fernanda Montenegro. Que eu acho muito pouco pra uma estrela. Pode ser que seja só 60 mil. Fora do ar. É 60 mil. É 60 mil. Tá. Isso foi só a ponta do iceberg. A bomba está por vir. Ah, o que que é? Até junho... Vai acabar com o feriado, pessoal. É isso? É, eu tenho que contar, né? Eles negam a assessoria. Passar o final de semana. Mas até lá, acabou com todo mundo. Acabar com o feriado de todo mundo. Até junho, vem uma onda de demissões na Rede Globo de televisão. Mas, Vladimir, por que essa onda de demissões? Olimpíadas, não tem Olimpíadas esse ano. É verdade. Bilhões foram devolvidos. Meu Deus. Não tem futebol esse ano. Não tem. Não tem receita de futebol. Devolve todo o dinheiro pros anunciantes. Então, esse ano agora, não tem novela. Então, você tenta vender. Hoje, o que eles estão fazendo? Se você observar agora, nos comerciais, hoje em dia, quem tem anunciado em televisão? Supermercados e bancos. E cadê o resto? As pessoas estão com os comércios fechados. Por conta disso, caiu a receita, assim, de uma maneira... Geral, né? Geral, pra todas as empresas e emissoras do país. E por conta disso, por conta dessa saída de dinheiro, a Globo vai ter que promover mais uma onda de demissões até junho. Eles estão estudando lá, tentando fazer o máximo possível. Vem mais lista, né? Tentando voltar. Vem mais lista por aí. Atenção, meu bianco. E aí, logo, logo, daqui por mais uns dias, conforme foram acontecendo, a gente torce pra que não, né? Exatamente. Que a gente consiga se livrar disso tudo. Gente, isso com mais já tá programada. Eu consigo entender essa questão toda. é a maior emissora do país, a quinta maior no mundo, né? Se não for a terceira. A quantidade é uma holding de empresas, assim. É uma holding de produtos. Mas as empresas também quebram, Flaiby. Mas as empresas, na verdade, tem que evitar quebrar. É, claro, você tem que manter a empresa sadia. Se você tá vendo que tem muita coisa... Exatamente, o que você vai fazer? Gente, eu tava torcendo, só faltou o Pelé entrar domingo no meu jogo. Porque eu falei, vai, porque entra o Pelé. O Roberto Carlos entrou, entrou o Ronaldinho. Eu falei, daqui a pouco entra o Pelé pra definir tudo e tá tudo certo. Porque não tem o que colocar. Então, assim, eles estão tentando... É que prise atrás da empresa. Olha a receita que eles perderam, né? Bilhão, olimpíadas, futebol, automobilismo, gente. Os quatro principais produtos da Rede Globo foram afetados. Futebol, olimpíadas nesse ano, novela e programas de variedades. Exatamente. Muitos programas tiveram que parar. E aí, o que fazer? Como é que vai pagar tanta gente? Como é que vai... Não tem dinheiro entrando. Não tem a verba da publicidade. É delicadíssimo. A gente, claro, fica chocado com essa história de demissões. Uma verba do Jornal Nacional, o planejamento do Jornal Nacional é absurdo. Mas a equipe... Mas quanto custa você colocar uma matéria no Jornal Nacional no ar? É caríssimo. É, Felipe, você não faz parte do orçamento. Quantos técnicos, quantos maquiadores, quantos produtores, enfim... Não, é uma coisa gigantesca. É gigantesca. É gigantesco. Então, né, infelizmente dá pra olhar que é o que tá acontecendo no mundo inteiro. Essa pandemia virou o planeta de ponta cabeça, realmente. A gente lamenta e espera que eles encontrem alguma outra saída, na verdade. Gente, olha, apresentadoras da Globo e Globo News testam positivo pro coronavírus. Quem foi? A informação é do site RD1, né? Na Globo, Carol Barcelos, responsável pela editoria de esportes do Bom Dia Brasil, testou positivo e foi colocada de quarentena. Âncora do RJTV Primeira Edição, Mariana Gross, teve contato com a Carol nos últimos dias, foi afastada por precaução. Ela, porém, não apresenta sintomas da doença. Na Globo News, Raquel Novaes também testou positivo pro coronavírus e foi afastada da apresentação do Edição das 10. Colegas que tiveram contato com Carol e Raquel também estão sendo monitoradas pela junta médica que o Grupo Globo dispõe. Com as baixas, né? Silvana Ramiro assume aí a função até que tudo esteja resolvido, tá certo? Agora, o Tiago Rocha tá sabendo de alguma coisa que só ele é que sabe, né? O pior é que essa eu não passei. Eu esqueci de passar, pessoal. Ontem o Vlad falou do Mariano, que ele tava, fez o churrascado e tal. Ele mandou um recado, ele falou que só tava ele e mais cinco pessoas. Não foi o que ele disse, né? Mas não interessa, ele fez brincadeira com a história toda. Não, só vou dar a versão dele. Não, não, gente. Eu lembro exatamente do vídeo. Não, eu lembro do vídeo. Parem as máquinas. Parem as prêmicas. Eu vi, eu vi o vídeo. Não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só vou ler o que ele disse, entendeu? Calma. O grande barato da história, eu fico. Calma aí. Deixa o tijolo lá. Não, isso só pode ser feito da quarentena. Só pode ser. Não é possível isso. Feriado, né? É, gente. Ele falou assim, ó. Eu perguntei pra ele. Aqui, ó. E eu perdi tudo. Aí ele falou, ó. Ele tava em cinco pessoas. Com ele a sexta pessoa. O cabeleireiro foi lá cortar o cabelo dele. Porque eles já estão curados. Não tem mais o risco de transmissão. O isolamento de segurança é de 14 dias. E ele já tá há mais de 20 dias. Então essa é a versão dele. Tá? Só a versão dele. Aliás, queria te convidar pra entrar lá no meu Instagram. No arroba Thiago Rocha BR. Eu coloquei a lista lá das lives atualizadas. Hoje tem live pra caramba. Entra lá. Arroba Thiago Rocha BR. Tem Sandy Júnior hoje, né? Tem, tem. Tá. Foi o Dilcinho que cancelou a dele por causa de Sandy Júnior? Remanejou que falou que é... Ele quer ir assistir. Eu acho que ele achou que ia ser um mico a dele, né? Não, mas pode ter certeza. Mas todo mundo vai ficar não pelo Dilcinho em si. É que todo mundo quer ver Sandy Júnior. Bom, vamos agora pros Twitters, gente. Vamos, Sônia Abrão. Vamos, Sônia Abrão. Cadê? 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 Eu adoro os Twitters. Michelle Pai, Sônia Abrão. A tarde é sua. Não troco vocês por nada. Por nada. Amo muito todos vocês. Minha companhia. Minha melhor companhia nessa época de pandemia. Olha, até rimou. Michelle tava inspirada. Beijo, Michelle. Bom feriado pra você, né? Mas depois da pandemia também. Também, Michelle. Olha lá, Lu Ramalho. Vocês são muito engraçados juntos. Parabéns por trazer alegria para as nossas tardes. Luciana de Petrópolis. Olha, Petrocite. Um beijo pra Luciana. Que legal. Muito bom, né? Vou mandar um beijo também pra minha amiga Andréia Barreto, né? Que é lá de Petrópolis. Olha aqui, tem mais. Quem é agora? Amanda Costa. Vamos lá. Vamos. Cadê? Ali. Amanda Costa 87. Ao invés de tirar a Renata da Band, coloquem a Fernanda de novo no esporte, de onde não deveria ter saído. Uma salva de palmas pra Amanda Costa. Precisa ver se o esporte vai querer, né? Seja bem-vinda. Porque ela é muito competente, né? Mas olha aqui, mandar um beijo pra Jacira Costa, do Tucuruvia, aqui em São Paulo, que tá vendo, tá assistindo a gente. Quem que ela é? Mãe? Mãe da Aline. Então tá bom. A Aline que é sósia da Sabrina Sá. É, cadê? Cadê? Ela podia entrar a qualquer hora pelo ponto. De Sabrina. É uma coisa. Bom, mais um Twitter aí. Rubinho Neto, o programa Tarde é sua. Alivia esse período de quarentena. Matérias leves, divertidas e informativas. Valeu, Rubinho. Já ganhamos nosso dia hoje, né? Ganhou nosso feriado hoje. Muito legal. Realmente. Alguma coisa, Vlad? Tem buchichu. Você sabe que tem um famoso que ele vai fazer, a gente tá falando em live, solidária, ele conseguiu reunir um time de estrelas para uma associação da qual ele faz parte. Quer ver? Ó, tem aqui as informações. Porque o que vai acontecer? Eles vão fazer uma live, dias 24 e 26. Tá. Vou só trocar aqui, porque eles acabaram de... Sabe quem mandou mensagem, Tiago? Quem? O Klaus. Quem é o Klaus? O Klaus ri. O Klaus morreu. Ah, um abraço pra eles. O Klaus morreu. Klaus morreu. Klaus morreu. Ai, meu Deus. Ó, já deu. Link com o Alenca. Tá, fica lá também. Para. Filipe, 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 Filipe. 26 de abril, vão reunir Isis Valverde, Bruna Marquezine, Ludmilla, Cláudia Arraia, Luciano Huck e Angélica. Bom. Eu quero ver o Luciano cantando. Perfeito. Vou te dar. É verdade, né? Bom, Paredão, Babu, Mari ou Thelma? Ai, Sônia, tá difícil hoje. O Babu não sai, isso eu tenho certeza. É mesmo? O embate vai ser entre Mari e Manu. Tá bom, redes sociais. Arroba Vladimir Alves no Instagram. Qual dos três? Eu prefiro o Babu. Pra mim, quem sair das mulheres não difere muito, não. Você quer tirar o Babu? Não, o Babu fica. Ah, tá. Redes sociais, fala. Arroba Thiago Rocha BR Thiago com TH. Filipe Campos. Beijo Babu, Ernie, vai ficar. Tá, mas não sai. Força, Babu, tamo indo embora. Amanhã a gente se vê às três da tarde aqui no A Tarde é Sua. Twitter e Instagram, arroba Sônia Abrão. Bom feriado. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Apareci na Sônia Abrão Porque meu vídeo ficou show Fiz a roda da fofoca e zoinho um bocadinho Famoso agora eu sou Apareci na Tarde é Sua Também fiz comercial Fiz a roda da fofoca e zoinho um bocadinho Fiz a roda da fofoca e zoinho um bocadinho Fiz a roda da fofoca e zoinho um bocadinho Fiz a roda da fofoca e zoinho um bocadinho Fiz a roda da foca e zoinho um bocadinho